. 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 Fazendo o dia para as crianças aqui O pessoal da motocross O pessoal aqui do Lamarena Do grupo aqui de trilheiros Formigão, Naldo, Fausto Denis Luciano Schumacher A galera toda aí Unida para poder Subir os presentes para a criançada De Natal Estamos aí Todo mundo junto E aí criançada Estão gostando A criançada está feliz Estamos juntos Está todo mundo Quem vai pegar presente Vai todo mundo Vamos que vamos É isso aí Todo mundo junto Vamos 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 Tchau, tchau.